Cara, o Luiz tá no porão. Menor, tá todo fudido no porão. É pior que o armário, menor. Pera aí, será que o Luiz vai estar aqui ou será que ele não vai estar aqui? É capaz do Luiz nem estar aqui e estar mais pra frente. Se eu tô curtindo, porra, óbvio. Ah não, tá assim. Caralho, todo fudido. Maluco pior, men... Pior, viado. Caralho, num saco no porão. Ele tá lindo. Isso dói, sabia? Parecia que você queria muito conversar. Que atencioso, senhor. Mas, me diga, tem um cigarrinho? Só tem chiclete. Isso vai te matar, sabia? Não. Bom, então, que tal me soltar? Você tinha que falar que tinha chiclete. Injogável. Rode, esse cara não. Quem é você? Tá, pode parar aí. Caralho, brutal. Porra. E, bolder, não aplica. Aplica. Vai. Fim do capítulo. Puxa a lanterna, mano. Tá na hora de puxar. Isso. Porra. Você tem que puxar a lanterna nas partes escuras ali, ó. Eita, porra. Caralho. Os caras deixaram mais sinistro, hein? Isso dói, sabia? Parecia que você queria muito conversar. Que atencioso, senhor. Mas, me diga, tem um cigarrinho? Isso vai te matar, sabia? Bom, então, que tal me soltar? Roder, esse cara não. Quem é você? Tá, pode parar aí. O queijão. O Big Cheese e Vitores Mendes. Nossa, tá muito bom, mano. Caralho, que da hora. Que da hora. Tá muito legal, tá muito legal. Tá bem fiel. Só que mudando uma coisinha ali. Aqui e ali. Por exemplo, esse negócio aí do ganadinho batendo ao invés do Luiz batendo de dentro do armário. Mano, uma quebra de expectativa que não é significante, assim. Tipo, não importa muito, mas ao mesmo tempo é mó engraçado os caras mudarem só pra quebrar a expectativa. Muito legal, muito legal. Caralho, é a ida, eu acho. O Cris. O Cris. É, eu acho que você realmente quer falar. Como observante, senhor. Agora, uh, sei, uh, você tem a ver? Eu não, essas coisas vão te matar. Oh. Então, talvez, só um time aí, né? Joder, não esse cara. Quem é você? Ok, stop aí. Oh, zorbi. boa noite meu nobre boa jogatina te adore porra minha namorada aí isso dói sabia parecia que você queria muito conversar que é atencioso senhor mas é me diga tem um cigarrinho isso vai te matar sabia bom então que tal me soltar tá bonito o homem imagina aquele pau enrugado cheio de veia cinza aquele pau bom pau de velho e aí e aí o fim do capítulo o luizão luizão isso dói sabia parecia que você queria muito conversar que é atencioso senhor mas é me diga tem um cigarrinho isso vai te matar sabia bom então que tal me soltar é o coda rica não é você é caraca ficou irado em ficou igualzinho cara muito maneiro muito maneiro E aí o fim do capítulo é legal 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 dá para ver os resultados sempre que a gente desce dá alguma bosta né afeminado mandou cinco reais adorei a nossa noite ontem depois do show da pipoquinha fizemos amor e dormimos de conchinha te amo o louco mas isso aqui é um é só que é esse beta isso dói sabia parecia que você queria muito conversar que é atencioso senhora mas é me diga tem um cigarrinho isso vai te matar sabia bom então que tal me soltar esse cara não quem é você pode parar e da merda chegou o cara roubado e chegou o primeiro roubado aparecendo o doutor eneas o terço de mim caralho o louco mano acabou o game alá zerei não morri uma vez peraí que eu vou mijar que isso ah o louco está amarrado num saco ou será que o jogo enganou a gente de novo isso dói sabia parecia que você queria muito conversar que é atencioso senhor mas é me diga tem um cigarrinho isso vai te matar sabia bom então que tal me soltar roder esse cara não quem é você tá pode parar aí já já fim do capítulo caraca vamos né e aí 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 eu e aí e aí et e aí a e aí e aí e aí Roder, esse cara não. Quem é você? Tá, pode parar aí. Não. Fim do capítulo. Caraca. Roder. Esse cara não. Quem é você? Tá, pode parar aí. Mano, esse ficou da hora demais, né? Caraca, tá tudo muito tenebroso. Eu gosto da trilha, do som, de fundo, que dá mais ambientação. Ih, rapaz, tem um defunto, tem um defunto se mexendo ali. Vamos ver. Isso dói, sabia? Parecia que você queria muito conversar. Que atencioso, senhor. Mas, me diga, tem um cigarrinho? Isso vai te matar, sabia? Ah, bom, então, que tal me soltar? Roder, esse cara não. Quem é você? Tá, pode parar aí. Temos aí, o Leon sendo injetado com as plagas, né? Encontrando o Luiz dentro de um saco de defunto. O que é isso?